Estamos aqui mais um dia, escola de goleiro, manual do goalkeeper, para mais uma aula de treinamento de goleiro, projeto como ser jogador. Estamos aqui com os goleiros prontos para a aula. E aí, está preparado? Bom, Victor, 14 anos. Eu quero ser goleiro porque eu gosto e foi essa posição que eu escolhi. Eu quero ser goleiro e você? Bom, Victor, 17 anos. Eu quero ser goleiro porque é uma profissão que, enquanto garoto sonha, eu tenho muita admiração e gosto. Estou treinando. E você? Está preparado? Eu sou Felipe, tenho 16 anos. Eu sou goleiro porque, desde pequeno, eu sempre quis ser goleiro e gosto de marketing. Eu estou treinando. E você? Está preparado? A gente fica estático ou... A gente fica estático ou... A gente fica estático ou na expectativa depois da saída do segundo? E? Trouxe três goleiros de nível. Se eu tiver que ficar falando para goleiro de nível ficar aqui estático ou de expectativa, vou trazer hoje nove anos para treinar. Entendeu? Porque eu não tenho que ficar explicando para vocês que eu tenho que ficar na expectativa, não. Se eu bater um punho de treino, tem que pegar. Certo? Bora. Bora. Não faz nem coça isso aí, gente. Aí, ó. Não volta de costa para mim, não. É de frente para o campo. Aí, ó. Bora, sério? Sério? Não, para de ter medo da bola, Ferreira, machado. Ei, velho. Ih, ó. Olha para a bola, amigão. Olha para a bola. Eu deixo a bola bater ou eu busco a bola? Ih, ó. Bora. Pelo amor de Deus, o treino é mais fácil que esse que tem, não. Concentra mais. Ó. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Beleza, João? Olha para a bola até o final, Ferreira. Machado. Felipe, toda hora você está batendo o pé na última. Você reparou isso? Uhum. Porque você não está levantando o seu calcanhar. Você está chegando na última, aí você relaxa e amulece. Não, vai para frente ali a linha branca. É quase a linha branca. É, já é. Bora. Fica na expectativa. Você está ficando sábio, ó. Está chegando e está parando. Segura, rapaziada. Pega o sentão, por favor. Olha aqui. Eu estou aqui. Quando eu estou aqui, ó. Eu não fico estático. Eu fico só titrando aqui para pegar o punho. Eu tenho que ter mobilidade para pegar a bola. Correto? Vamos prestar mais atenção. Tem que ser sozinho. Vê? Vê? Vamos lá. E aí, gostaram do vídeo? Curtam agora o canal YouTube Como Ser Jogador. Nada vale se não curtir, galera. Estamos aí com vocês.